Sei bem, o que te faz bem eu sei, mas quando eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar, que você não vai mais voltar Não receber mensagem, também é mensagem Sei que o pra sempre virou pó, e na cabeça deu nó Mas eu tô inconsciente, mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conforme que agora e não depois, vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu portal Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nem uma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no seu portal Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nem uma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no seu portal A ausência basta